Salve o seu Zé Pilintra! Seu Zé Pilintra, onde é que o Senhor mora Seu Zé Pilintra, onde é a sua morada Seu Zé Pilintra, onde é que o Senhor mora Seu Zé Pilintra, onde é a sua morada Eu não posso lhe dizer Que você não vai me compreender Eu nasci no Juremá Minha morada é bem pertinho de Oxalá Eu nasci no Juremá Minha morada é bem pertinho de Oxalá Seu Zé Pilintra, onde é que o Senhor mora Seu Zé Pilintra, onde é a sua morada Seu Zé Pilintra, onde é a sua morada Eu não posso lhe dizer Por que você não vai me cumprir Eu nasci no Juremá E a morada é bem pertinho de Oxalá Eu nasci no Juremá E a morada é bem pertinho de Oxalá Salve a malandragem! Salve o seu Zé Pilintra! Xangô, meu pai Arranca os inimigos da amor Xangô, meu pai Amarra na pontinha do Cicó Estão queimando vela pra me derrubar Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar Agora estou aqui pra assaltar Xangô E virar salva com meu pai no peito de quem mandou Xangô, meu pai Arranca os inimigos da amor Xangô, meu pai Amarra na pontinha do Cicó Estão queimando vela pra me derrubar Eu já fiquei doente, sem poder andar Agora estou aqui pra assaltar Xangô Agora estou aqui pra assaltar Xangô Amarra na pontinha do Cicó Estão queimando vela pra me derrubar Eu já fiquei doente, sem poder andar Agora estou aqui pra assaltar Xangô E virar salva com meu pai no peito de quem mandou Cala o cabecilho, meu pai, Xangô Xangô, meu pai O seu Jorge Filho de Ogun Ogunhê, meu pai Salva, seu Jorge Guerreiro Ogunhê, meu pai Ogunhê, meu pai É uma oração muito forte de Ogun Uma oração que, praticamente, levantada Ela chega ao nosso coração Abre nossos caminhos Traz a força de São Jorge Traz a força de Ogun Abrindo os caminhos, as ferramentas necessárias Pra que nos defenda Do maior mal que existe na paz da Terra A inveja, o orgulho, a vaidade, a ganância Jorge, setou braça Na cavalaria Eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham olhos E não me vejam Para que meus inimigos tenham mãos E não me toquem Para que meus inimigos tenham fé E não me alcancem E nem mesmo pensamento eles possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo O meu corpo não alcançarão Facas e espadas se quebrem Se o meu corpo tocar Porque eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Salve Jorge Segundo Collar Choro Choro Achando Choro Chor pepp Choro 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 Ele é meu pai, Ogum Chorokê Ogum, Ogum Chorokê Ogum Chorokê Quem é você? Ogum Chorokê Ogum Chorokê, meu pai Batacori Ogum Laroi, Exu Exu, ei Deu meia-noite, ponto, galo cantou Deu meia-noite, ponto, galo cantou Cantou pra anunciar e tiriri chegou Cantou pra anunciar e tiriri chegou O que ele vem da calunga de capa e cartola E trem de gente na mão E Exu, ei, fé, é quem nos traz o axé E nos dá proteção Ele é Exu, oh Pana Que vem nos ajudar Com seu punhal ele cura Ele corta o demando, ele salva, ele cura Exu é mojo, Maroê Maroê, Exu Maroê, Exu Corre não, cabeleira Corre não, cabeleira Corre não, cabeleira Não corre Dança aí, cabeleira Dança aí, cabeleira Jajá quem vai tocar, ó quem vai tocar, Jajá, ó Jajá ele vai tocar, hein? Autoriza, autoriza a filmagem Autoriza, ó quem tá aqui, ó, dona Andréa e o professor, professor Vida na piqueira, dona Cetiça e a bofó gira menina e oza vermelha É de casa tumba, Exu, cara, beira, viva o bando aqui E Exu, cara lá, preto, cruza o seu lá, preto, eu deixo aqui Peguei a mão, Checo, ó, larou Exu Larou Exu Ê, caveira Firmar seu ponto na folha da bananeira Ê, caveira Firmar seu ponto na folha da bananeira Quando um galo canta, é madrugada Poeixo na encruzilhada Batizado com Dende Eze uma oração, de trás pra brentes Filmo pouco a chama aquece Aquece, deixa chuva, aloe Eu ouço a gargalhada do diabo Carveiro, confinato, cobrir-sepino-se ferro É ele quem comanda o cemitério Na tatuã tem mistério Seu ventiço tem axé Ei caveira Ei caveira Me faz seu ponado, olha da balhaneira Ei caveira Me faz seu ponado, olha da balhaneira Onde o carro canta é madrugada Com o eixo lá encanguilhada Matizado com o vendei Rezo uma oração de trás pra frente Com o ponto a chama que se cresce O chua na aranha Eu ouço a gargalhada do diabo Eu ouço o cet ego E ai TEI o comando Não tem mistério Se eu te disse tem axé Ei caveira Ei caveira Me faz seu ponado, na xi Ei caveira Me faz seu ponado na balhaneira Ei caveira Me faz seu ponado sich Vamos lá, cabeleira. Vamos lá? Aranjo! Sob as pombogiras! Pombogira Mojubá! O sol tá virado hoje, Mojubá. Segura aí, grava aqui que eu vou subir com cabeleira lá em cima. Rosa vermelha, rosa amarela, no meio de tantas rosas, escolhi rosa mais bela. Rosa vermelha, rosa amarela, no meio de tantas rosas, escolhi rosa mais bela. Foram tantas rosas, que floro no meu jardim, escolhi rosa vermelha, o cigano olhe por mim. No meu caminho, me traz sempre proteção, o cigano a sete rosas, me estenda a sua mão. De vermelho e negro, vestido à noite, um mistério traz, de colar de ouro, brinco dourado, a promessa traz. Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser, mas cuida do amigo, ela é bonita, ela é mulher. Mas cuida do amigo, ela é bonita, ela é mulher. E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está, ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está, ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. Ou girando lá, oui lele, ou girando lá, oui lele, ou girando lá. Aê, pombojirê, pombojirê, pombojirá Ela é pombojirá, ela é pombojirá E olha eu, olha eu, eu quero olhar E olha eu, olha eu, é o meu lorixá E olha eu, e olha eu, olha eu, e olha eu quero olhar E olha eu, olha eu, ela é aslã, é o lorixá Quando o Iacê chegou, a polícia lorixá O que eu louvo a sua crua, vem parrer ou bebear Ela é moça bonita, a rosarita E olha eu, olha eu, conhecida dentro do santo E ela é a sã de balé E olha eu, olha eu, e olha eu, é o meu lorixá E olha eu, olha eu, ela é aslã, é o meu lorixá E olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu Vejo o filho pensar A mãe, o tempo mandou, a nova era chegou Agora vamos cantar O aí tá, o mumbulador, o senhor já se atingou E a sã vai chegar O morda já firmou, a calma que afirmou Agora vamos cantar Aê, aê, oi, aê, oi, aê, oi, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 o que ele se faz a batalha Todos os cavareiros parou só pra ver ela passar Olha que o céu clareou, quando um dia arraiou, fez o filho pensar A mãe do tempo mandou, a nova era chegou, agora vamos cantar No maeta o contrador, de hora o chó se ativou, minha santa chega O organ já firmou, a tapa que afilhou, agora vamos cantar Ae, pa, rei, ae, pa, rei, ae, pa, rei, ae, pa, rei, ae, pa, rei A minha santa vai pra batalha, todos os cavaleiros para o novo pra ver ela passar Ae, pa, rei, 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 Eu meia noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada, lá na sua gargada O grande carro, rapaz, meia noite Eu meia noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada, lá na sua gargada Que tem fé, trancarrua, só pede que ele dá meia-noite Meia-noite, a lua se escondeu Fala naquela encruzilhada, dando a sua gregalhada Trancarrua apareceu, abanhei, abanhei, abanhei Mojubá, Mojubá, Mojubá Ele é o cara que tem fé, do trancarrua, só pede que ele dá Mojubá, Mojubá, Mojubá Ele é o cara que tem fé, do trancarrua, só pede que ele dá Maragô, Maragô, Maragô Maragô, Maragô Maragô, Maragô Maragô, Maragô Maragô Maragô, Maragô Maragô, Maragô Maragô, Maragô Maragô, Maragô Maragô, Maragô 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 Maragô, Maragô Maragô, Maragô Amém. Trabalhando na Umbanda, carregando a nossa cruz. Bom vinho branco, mensageiro de Oxalá. Bom vinho branco, mensageiro de Oxalá. Pega essa mensagem de todo o coração ao meu Jesus. Diga a ele que somos soldados de Aruanda. Trabalhando na Umbanda, carregando a nossa cruz. Diga a ele que somos soldados de Aruanda. Trabalhando na Umbanda, carregando a nossa cruz. Eberra! Eberra! Esse evento é um evento para que a gente possa arrecadar alimentos para famílias carentes. E também para fazer alimentos para os moradores de rua. Então aqui cada um de vocês com certeza vai estar colaborando para que cada pessoa tenha um dia, uma hora, um pouco mais feliz. Eu fico muito, muito feliz por vocês todos estarem aqui. Vou abraçar cada um de vocês. Espero que vocês levem daqui tudo de melhor. Espero que Santa Sara abra o caminho de vocês com muita alegria, muita dor e muita prosperidade. Muito, muito obrigada gente. A Associação Municipal de Estrela Amanhã agradece demais a todos vocês, tá? Aqui a gente só é representante de vocês. A associação pertence a todos vocês, tá bom? Muito, muito obrigada. Obrigado. não vou embora não, porque ainda tem mais, tá? Se eu teücken aqui vai... E nós agradecemos a vocês. Perfeito, parabéns. sempre um prazer entre lineup para a gente. Obrigado, parabéns. Palmas para o trabalho.